Como foi voltar a celebrar uma final e estar aqui, né, depois de dois anos, fora da Vila Madalena? É com você, Presidente Sheila. É, gente, na verdade é bem bacana, porque, como eu disse hoje, é bom você ver o sorriso no rostinho de cada pessoa. Desistir pelas dificuldades, a gente pensa, mas não consigo. Não consigo deixar de ver a alegria no rosto dos componentes do Pérola hoje. Fala um pouquinho pra gente dessa data que foi especial pra você. A gente percebeu que ao longo da final você se emocionou muito, né, sobre uma pessoa que não está mais conosco. E foi uma estrela aqui pro Pérola Negra. Na verdade hoje foi um dia muito difícil. Eu já acordei chorando, vim pra cá sozinha, entrei no carro e chorei, porque o Midras era mais que um amigo, era como se fosse um irmão. E ele fazia samba dentro da minha casa. Então é muito difícil não ter ele do meu lado hoje. Ele era uma pessoa muito especial, uma pessoa que amava o Pérola demais. Ele amava o Pérola acima de qualquer coisa. Então hoje foi muito difícil não ter ele aqui junto pra fazer bagunça, pra brigar e falar, é o meu samba que tem que ser, é o meu samba que vai ganhar. E pronto, acabou. E chorava pra caramba, chorava muito. Então hoje foi difícil, mas eu tenho certeza que lá de cima ele tá olhando por mim. Eu tenho certeza que todos os dias ele tá comigo em cada decisão que eu tomo. Ele sabe que eu tô fazendo só o melhor, só o melhor pro Pérola, nada mais. Eu não tenho vaidade e como eu disse, o meu carnaval desse ano, tem muitas pessoas que eu perdi esse ano que são especiais. Mas o meu carnaval desse ano é pra ele.